Oi meus amores, tudo bom? Bom, como vocês já devem saber, eu fiz uma viagem agora em agosto pela Irlanda, né? Irlanda e Irlanda do Norte, tá? E aí eu fiz um vídeo lá já sobre o glamping, né? Pra contar como é que foi a experiência e tudo mais. E esse vídeo de hoje é um vlog, né? Com algumas partes dos lugares que a gente foi pela Irlanda do Norte, tá? Como eu sou nova ainda nessa questão de vlog e tudo mais, ainda tô aprendendo Então eu só consegui gravar algumas partes da viagem, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma noção mais ou menos Do que a gente viu e do que a gente aproveitou lá na Irlanda do Norte, tá? Então, vamos lá! Tchau, tchau! Falta pro almoço rapidinho enquanto tá chovendo Aí a gente entrou aqui no carro pra comer E tem meu sanduco Oi, gente! Então, a gente hoje tá indo pra uma road trip, né? A gente tá dormindo em Belfast E hoje a gente saiu pra ver alguns lugares legais Que ficam aqui na Irlanda do Norte E eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês do que a gente vai ver, tá? O tempo tá feio, tá bem feio E tá frio Mas... tudo bem Eu sobrevivo Tô com duas camadas de roupa, mas tudo bem É... e aí a gente vai pra os lugares que eu mais queria ver agora A gente parou aqui no posto pra abastecer rapidinho A gente alugou um carro, tá? Pra poder fazer isso E a gente já tá em Belfast há dois dias Só que a gente não conseguiu conhecer muito bem a cidade Porque tava, tipo, chovendo muito E aí fica chato de ficar turistando A gente não tinha nem guardar chuva, olha isso É... mas aí hoje a gente resolveu sair pra ir conhecer os outros lugares E eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Então... vamos lá Tchau 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 Bom, eu espero que vocês tenham gostado Que tenha sido legal de assistir um pouquinho Dessa nossa aventura pela Irlanda do Norte Tá? É... fazer uma road trip pela Irlanda Foi uma, tipo, foi uma experiência única É muito legal Tipo, você vê várias ovelhinhas ao redor da estrada É... mas eu achei muito, muito legal É... as estradas são ótimas e tudo mais Tipo, foi uma experiência incrível E eu queria dividir um pouquinho disso com vocês Espero ter conseguido Espero que vocês tenham gostado E... é isso Se vocês gostaram, não esquece de dar um like De se inscrever no canal, tá bom? Qualquer dúvida, comentário, sugestão É só deixar aí embaixo que eu respondo, tá? Beijinhos e até a próxima Tchau